Nota Games de volta e galera antes de começar o vídeo já avisando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball o melhor aplicativo de futebol onde vocês vão estar tendo notícias do seu clube do coração e também acompanhando os jogos o link vai estar aqui na descrição tanto para o Android como para iOS então baixa lá que o aplicativo é top beleza galera então vamos para mais um vídeo do nosso Rumo ao Estrelato e vem, 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 vem olha o cabelinho, olha o cabelinho, olha o cabelinho, mudou o cabelinho mano, o que vai acontecer com o nosso jogador? vai mudar o cabelinho também maluco, primeiro de tudo mudar o cabelinho do nosso player aí mano, no marlão né véi aí, então né véi, partiu agora, que agora mano, agora é a hora, é a hora, porque não é agora na verdade eu acho o jogo da seleção, mas aí já vai estar na seleção daqui a pouco véi, vamos ver o que a gente tem aqui pela frente nosso calendário, ih rapaz, agora é contra o Grêmio, meu time do coração mano, temos, olha os jogos, contra o Grêmio, depois contra o Ceará e depois Brasil-Argentina e Brasil-Croácia cara, eu vou tentar fazer todos esses jogos aqui nesse vídeo né, fazer esses quatro joguinhos aqui vamos que vamos, cara, a gente vai, cara, se a gente não se lesionar, a gente vai ter a nossa estreia pela seleção brasileira mano, vocês sabem o que é isso, vamos ter a nossa estreia maluco, vamos ter a nossa estreia véi é maluco, vamos ter a nossa estreia pela seleção brasileira, sim maluco, então vamos que vamos primeiro aqui contra o Grêmio, então bora que bora, aqui ó, com o nosso time do coração aí véi começa a pelota aí, Grêmio com a bola, e véi, no último vídeo nos deram a dica aí pra gente não correr tanto eu já sabia dessa dica aí, mas faz tempo não, eu nunca lembro, agora eu vou lembrar véi vamos, toca, meu Deus, aqui pode voltar, pode chutar, gol é no Santos, Gurinjada é maluco, já começamos como? já começamos daquele jeito maluco, daquele jeito, vamos que vamos Marlon com a bola vamos lá que Marlon é seleção né véi olha só que lindo o lance ele fez olha isso, driblou legal o Everton tirou a bola vamos Marlon, boa vamos Marlon, vamos que vamos cortamos bate daí defendeu o goleiro eu fui fominha, fui fominha, mas Tentei, maluco, tentei pelo menos Pode tocar em nós Pode tocar em nós Estamos livres ali, ó Já lancei, caramba, hein Pode voltar, pode voltar se quiser Pode voltar se quiser Nossa, velho Errei bonito ali, hein Olha lá, olha o Moura Ah, goleiro Saiu errado, velho Ah, mano E termina o jogo 1x1 Contra o Grêmio Ai, ai, ai Agora é contra o Ceará e depois é o jogo Da seleção brasileira Mano, fiz pouco gol nessa temporada, hein Fiz 12 Tá baixo aí, mano Tá baixo Vamos que vamos Santos e Ceará Pelo brasileiro Não, cruzada Vamos que vamos Cara, esse aqui é pra gente fazer o gol, né, velho Olha quanto tempo a gente não faz gol Um treininho aí Se a seleção brasileira Só não podemos aí se machucar, né Foi Bolão Fazer o gol Fazer Pode voltar, pode voltar Olha lá Errou Por muito pouco Meu Deus, cara Meu, olha esse gol que eu errei, maluco Podia ter dominado Ah, velho Eu esqueci de uma coisa Eu fiz a votação lá no Twitter E o pessoal pediu pra eu trocar Pra jogador Não vai ser mais na câmera Vertical Ganhou na votação lá no Instagram Pra quem não me segue Arroba Marlon NTG Pediram pra É, ainda bem que eu lembrei, velho Pediram pra eu trocar Pra câmera Jogador Então Vamos jogar nessa câmera Jogador, cruzada E vamos ver se vai até melhorar Se vai ser mais de boas Vamos ver o que vai dar Aproveitar que a gente tá Numa fase meio ruim aqui Ah, ô, goleirão Porra, goleirão Véi, deixa eu ver esse gol, cara Que goleiro fez, maluco? Meu Deus, cara Olha o bug do jogo, né Bolão Pro Marlão Que bola Ai, ai, ai Não, mas isso aqui Chega pra me dar tontura, né, cara A câmera vai girando Vai girando Bolão Isso aí Vai, Marlão Gol É Do Santos Marlão É o nome dele Deu sorte A câmera de jogador, hein Tá maluco Ai, singulizada Olha isso Bolão, velho Nossa Vai segurando, goleiro Vai segurando esse foguete E batamos o jogo Olha lá O gol deles, mano Vai, esse goleirinho aqui Tá, tá, tá Cretino, né, mano Tá aceitando tudo Olha lá Meu Deus E a zaga também não ajuda, né Não Que bolão Olha lá Assistência dele Gol É Do Santos Galera Victorinho Caramba, velho Que Assistência De Marlão Olha lá Foi levando Um Tão tapa E Victorinho Saiu na cara Do gol E não tinha como errar, né, velho Não tinha como errar 2x2 Não vai ter derrota, não, velho Não vai ter derrota, não Tentar ganhar essa partida ainda Dá pra virar, hein Dá pra virar, hein Olha Olha aí, fiada Só fazer, cara Só faz Caramba Pra fora, mano Que isso, velho Nem eu errar pra aquela Aquele chute ali, velho Ali, ali, ali Bolão Bolão É nóis Pra virar o jogo Pra virar o jogo Bateu Gol É Do Santos Que que é isso Marlão 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 Lá no tapinha No canto Do goleiro Lá não Tinha como Defender Não Tinha Como Defender Aquele tapa De qualidade No cantinho Goleiro No replay Ele, ó Tapa No canto É pra virada Do Santos 3x2 Meus amigos Que virada Emocionante O nome do jogo É ele O nome do jogo É ele É Marlão Com dois golaços E uma assistência E vai lá Ele, olha ali O cara não acompanhou Não acompanhou E quer arrebentar Os caras ainda Que que é isso Marlão Que que é isso Tira daí Bolão Pode lançar Pode lançar Pode lançar Pode lançar Que não tem Ui Termina o jogo Olha aí Isso aí, cara Marlão O nome do jogo Com certeza, né, véi Dois gols dele E uma assistência Dele Aqui ela assiste Esse cara, mano Que jogo aí Jogamos demais, véi Que que mais A gente podia querer Antes de uma partida Da seleção brasileira Aí Crack da partida Marlão Com a nota 7.5 Véi O overall Tinha que estar Até 80 Agora, né Tinha que ter aumentado Pra 80 O overall Depois dessa A gente tá em 18º, cara Ainda bem que O nosso time Começou a acordar Ó, 79 14 gols Na temporada Tá bom E agora, mano Agora, véi Agora sim, véi Agora É a seleção brasileira Esperamos aí Fazer a nossa Breve Nossa breve Estranha Nem que a gente fique no banco Mas nem que a gente jogue, né, cara Vamos ficar no banco Obviamente A gente não vai tirar O lugar do Neymar, né Mas olha ali Marlão, véi Tá, maluco Vou até mudar A comemoração dele Aqui nas próximas Isso aqui já faz tempo Que a gente tá usando Então vamos para O clássico Brasil e Argentina E vamos ver se vai ser O nosso Nosso primeiro Jogo pela seleção Vamos ver se a gente vai conseguir Entrar aí na partida Né, gurizada Falou tipo Brasil ali Gol É, gurizada Tá lá Nem o Marjul Então é que a gente vai Entrar no lugar do cara, né Como é que a gente vai Entrar no lugar do cara O cara já tá fazendo aí 1x0 pro Brasil Mas o Neymar Podia sair depois Pra gente entrar, né Ali foi o pênalti O pênalti sofrido E o pênalti convertido ali No meio do gol Também é gol, né Também é gol Então 1x0 Brasil Contra a Argentina Olha lá Messi Brasil, Brasil 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 Olha quem entrou Olha quem entrou Fazendo a estreia Pela seleção brasileira Marlon Camisa 11 Vai segurando Vai segurando É, maluco Vamos que vamos Cara, seria muito da hora De fazer gol, né Na nossa estreia Pela seleção brasileira Meu Deus do céu Vamos que vamos Marlon já chamou Na resposta ali Já chamou Na resposta E não deu muito certo Essa resposta aí não, hein Broca na área Broca na área Que a gente tá aqui Tamo na área, maluco Tamo na área, maluco Vamos Uuuuh Aqui, aqui, aqui Pode lançar, pode lançar Lançou Ah, bateu em mim, velho Que vacilo Ah, não bateu em mim, não Achei que tinha batido Bolão Ah, tava impedido Cara, não acredito Pedido, cara Não acredito Ah, Marlon Foi, foi, foi Tocou ali Ah, tentei bater Não deu, velho Vamos Esses caras conseguem chegar ao ataque Oh, Marlon Tirei do Tirei a bola do Messi, maluco Que isso, velho Que resposta, hein Ah, beleza E termina o primeiro jogo Nosso pela seleção brasileira Calma, argentinos Calma Era só um amistoso, velho Que que eles tão comemorando tanto Era só um amistoso Quanto o Brasil Mas era só um amistoso, né, velho Agora o amistoso é contra a Croácia Vou ficar no banco novamente Mas daqui a pouco a gente entra, né, velho Ali, segundo tempo E entramos na partida Vou mostrar pra quem te veio aqui, velho Vou mostrar que Que a gente faz a diferença na seleção brasileira Olha aí, que bolão, velho Que bolão Bolão, isso aí Pode voltar, Neymar Volta aqui, Neymar Volta, carai Toca essa bola, carai Falta aí Na gente, né Pelo amor de Deus, cara Ah, bom Aqui, mano Olha, eu tô livrão Eu tô livrão Bate Nossa, velho Que isso Toquei muito longe Ó, Neymar Neymar podia ter feito coisa melhor, hein Porra Neymar que vai levar o xingão de ter tocado a bola pra mim ali Carai, velho Vai ser o último lance Vai terminar a partida Já era Vai ficar empatado Vamos lançar então a bola Termina o jogo Zero a zero no placar Pelo menos não perdemos nessa Não foi dessa vez que a gente conseguiu fazer o gol Mas, cara Estreamos Jogamos duas partidas pela seleção brasileira Então isso aí já está Ótimo Nós temos passagem pela seleção Isso aí vai aumentar Muita coisa Nosso currículo aí Beleza, galera Então Manos Ficando por aqui nesse vídeo Espero que vocês deixem bastante like Espero que vocês estejam gostando E acompanhando a série Comentem aí Que eu quero saber a opinião de vocês Sobre esta série E sobre a mudança da câmera Se vocês gostaram ou não Beleza Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever Que não conhece o canal ainda E deixa aquele like forte aí Pra ajudar na divulgação Falou Um abraço Fui 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 Fui